1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12, faltam 3 Quantos ovos? Sempre muito engraçadinha, a galinha do outro vizinho, aquela que é teimosinha, botou 10 ovos, mas não parou. Ficou quietinha em seu ninho, botou mais 1, botou mais 2, acabou botando 12, uma dúzia, e o resto da história eu conto depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12, faltam 3